Entenda um outro aspecto desse mesmo medo da intimidade, que é uma não aceitação das suas próprias imperfeições. Que são vergonhas que você carrega em relação a aspectos da sua personalidade, parte de você mesmo que você não pôde até hoje chegar num acordo. E para isso você precisou esconder, porque você aprendeu que esses aspectos são feios, errados. Nossa sociedade vive em ignorância. Estamos o tempo todo julgando o comportamento X ou Y como certo ou errado. Bonito, feio. E como queremos ser aceitos, porque a ferida que mais dói é a ferida da exclusão. Então, para ser incluído, para fazer parte, para pertencer, você esconde essa parte de você que é considerada feia. E você finge ser bonito. E você tem medo que ao se aproximar do outro, o outro descubra isso em você. Essa é uma outra... Atadura. É um outro aspecto do medo da intimidade. Então, se você está querendo ir além desse medo... É importante que você esteja pronto para se aceitar. Aceitar, inclusive, as suas imperfeições. E as suas feiuras. Que eu, sinceramente, não sei se é feio. Pode até ser que seja. Tem coisas que são feias mesmo, né? Mas faz parte, né? Faz parte. Faz parte. Faz parte. Faz parte. Faz parte. Estou me lembrando de um cristal que eu ganhei. E a pessoa me deu assim. Ela falou, não é um cristal totalmente cristalino, né? Tem umas marcas dentro dele, né? Tem umas marcas. É uma boa forma de lembrar que nós carregamos essas marcas. E que faz parte de nós. É uma boa forma de lembrar que nós carregamos essas marcas, essas imprins. E que faz parte de nós. São parte de nós. Então... Você supera esse medo da intimidade. Na medida em que você se aceita. E assim você abre o caminho para o outro te aceitar. E assim você abre o caminho para o outro te aceitar. Isso é quebrar barreiras. Então eu sinto que... que é importante entender essa relação do medo com a vergonha. Porque esta atadura é feita de... dessa combinação. De medo com vergonha. Que gera a negação. E aí você... se fecha. você se fecha. Se você entende... essa mecânica. E está realmente... disposto a... a pagar o preço... para... para sair... dessa prisão. E o preço é... lidar com o julgamento. e o preço é... lidar com o julgamento. Começando com o seu... auto julgamento. Começando com o seu... julgamento. E com o possível julgamento do outro. E com o possível julgamento do outro. se você está disposto a lidar... se você está disposto a lidar... com essa... frustração... e com... essas energias... mais densas. se você está disposto a lidar... com essa frustração... e com essas energias... que são mais densas. Tenho certeza que você... vai... poder... dançar livremente. I am sure... that you... will be able... to dance more freely. Tenho certeza disso. I am sure of that. Passei por isso. I have been through that. Estou compartilhando com você... minhas experiências. What I am sharing with you... are my experiences. Eu compreendo que seja... um caminho comum... a toda entidade humana... desse planeta. E eu compreendo que... este é um caminho comum... para toda entidade humana... desse planeta.